Para aqui de Curitiba hoje, pela manhã, o governador Ratinho Júnior liberou recursos para a média e alta complexidade da saúde, exames, tomografias, pagamento de ressonância magnética, pagamento de consultas especializadas e também liberou recursos para assistência farmacêutica básica, o que era um valor, nós dobramos o valor dos municípios. Então, hoje, só hoje aqui, nós temos para o Vale do Ivaí, Apucarana e Arapongas, praticamente 9 milhões de reais a fundo perdido, novos recursos estarão à disposição das prefeituras do Vale do Ivaí, da nossa Apucarana e também de Arapongas. Para o município de Apucarana, a média e alta complexidade são da ordem de 1 milhão e 700 mil reais. Já Arapongas recebe pouco mais de 1 milhão e 500 mil reais. Então, esse é o governo Ratinho Júnior, o governo que trabalha e cuida das pessoas, trabalha e transforma a vida dos paranaenses e, por isso, essa notícia é tão importante para toda a nossa região. Vamos em frente, continuar trabalhando, continuar cuidando da saúde dos paranaenses.